Aqui entramos em uma questão que muitos microempreendedores confundem ou não sabem, que é sobre o faturamento do MEI. Primeiro é importante ter bem clara a diferença entre lucro e faturamento. Faturamento é a soma total das vendas de uma empresa em um determinado período a partir da sua atividade comercial, seja um comércio, indústria ou prestação de serviços. Já o lucro é o faturamento total das vendas da empresa menos os gastos que a empresa teve nesse mesmo período. Então, total de vendas igual faturamento. Total de vendas menos despesas igual lucro. Isso é importante que fique claro para entendermos o limite do MEI e na condição de MEI há dois regimes que o empreendedor deve escolher. MEI caminhoneiro, destinado a quem atua com transporte de cargas rodoviárias e o regime geral, que é o regime da massiva maioria das atividades do MEI, como as de motoristas de aplicativo, entregadores, diaristas, fotógrafos, comerciantes, proprietários de restaurantes e lanchonetes, entre outros. Hoje, o MEI do regime geral possui um limite de faturamento anual máximo de R$ 81 mil. Já o MEI caminhoneiro pode faturar até R$ 251 mil e R$ 600. Ou seja, esses são os limites de faturamento que o microempreendedor pode ter em um determinado ano para ser enquadrado como MEI. Veja que esse valor de R$ 81 mil, no caso do MEI do regime geral, é para um ano de faturamento dentro do mesmo ano-calendário, o que dá o equivalente a R$ 6.750 por mês. Como exemplo, se você abrir o seu MEI em janeiro, você poderá faturar uns R$ 81 mil neste ano e nos anos seguintes. Mas se você abrir o seu MEI agora, em novembro, o total que você poderá faturar até dezembro de 2023 é de R$ 13.500. Se abrir em dezembro de 2023, só poderá faturar R$ 6.750. Mas veja, isso se aplica somente ao ano de abertura do MEI. Nos demais anos, o MEI poderá faturar normalmente os R$ 81 mil ou valor que estiver em vigor, desde que fique ativo nos 12 meses do ano. Veja que esse valor de R$ 6.750 por mês serve apenas para calcular o quanto você pode faturar no ano, caso tenha aberto seu MEI em mês posterior a janeiro, não sendo esse um limite mensal. Ou seja, você pode sim faturar mais de R$ 6.750 em um determinado mês, desde que não exceda o limite de faturamento anual. É muito importante que o MEI entenda essa questão do faturamento, pois se exceder o limite, poderá ser desenquadrado da categoria do MEI, passando para a microempresa ME. E na ME, aumentam os custos, os tributos e as exigências do empreendedor, onde ele deve, obrigatoriamente, solicitar licenças de alvará da prefeitura, ter conta corrente PJ, contrato social e certificado digital, emitir notas fiscais de todas as suas vendas e manter a escrituração contábil. Legenda Adriana Zanotto